Também cumprimentar o deputado Rodrigo Minotto e justificando também a não presença do deputado Serafim Venzão, que se encontra em Brasília, numa atividade. Deputado Ricardo Guidi e deputado Antônio Aguiar, que fazem parte também desta comissão, devem comparecer durante os trabalhos. Eu quero cumprimentar todos os professores que aqui estão, sejam todos bem-vindos, estudantes, lideranças do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, na pessoa do Alduir, que é o coordenador estadual do Sinti, do Vieira também, que representa a CNTE e também o Sindicato dos Trabalhadores, a Alvete, professora, que também representa o Sinti e, ao mesmo tempo, tem assento no Conselho Estadual de Educação, e a ZIG, em nome de todos os coordenadores regionais, a ZIG, professora, coordenadora regional Chapecó. Essa é a primeira reunião da Comissão de Educação. Nós temos uma pauta composta de vários ofícios que os deputados farão, então, a apresentação dos ofícios, os seus relatórios, e nós temos moções encaminhadas e também solicitações de audiências públicas. Então, eu passo já pela ordem de chegada a palavra ao deputado Valdir Cobalchini, se tem algo a relatar. Deputado, bom dia. Bom dia, deputada Luciane, nossa presidenta da Comissão de Educação. Bom dia, deputado Rodrigo Minotto, deputado Salvaro. Cumprimentar a todas as nossas, imagino que muitos professores aqui presentes, nossos mestres, representantes também dos Trabalhadores da Educação, do Sinti, porventura, outras entidades que nós tenhamos aqui. É bom quando a casa cheia, né, deputada Luciane. E como nós teremos, nesses dois anos, a presidência da deputada Luciane, eu que fui presidente e ela foi minha vice, agora invertemos os papéis, mas o prestigiamento do setor é muito importante para esta comissão. Então, fico feliz de ver a deputada Luciane na presidência e com o prestígio também de todos vocês. Mas eu tenho aqui, e certamente que nós teremos muitos temas pela frente para serem debatidos, fruto daquilo que ficou pendente do plano estadual de educação, do plano de carreira dos trabalhadores na educação. Então, tem muita coisa por tratarmos aqui. Mas hoje, deputada Luciane, eu tenho um projeto de lei aqui, que é de autoridade do deputado Gabriel Ribeiro. E, aliás, depois tem um semelhante a esse que nós já iniciamos a conversa. Ele denominou, através de lei, uma escola em Otacílio Costa fez a mudança do nome da escola. Depois, a comunidade escolar acabou não recebendo bem o nome da mudança. Talvez não tenha sido bem trabalhado. E agora o projeto propõe o retorno ao nome anterior, que é o que a comunidade escolar deseja. Então, a emenda do projeto denomina a escola básica estadual Fazenda Olincraft, no município de Otacílio Costa. A atual escola básica estadual Argemiro Barbosa de Sousa. Então, volta ao nome anterior. Esse é o projeto e o meu relatório é no sentido da aprovação do projeto de lei. Seja bem-vindo, deputado Dóia Gugelmin, que está substituindo o deputado Serafim Venzon. Nós iniciamos agora esta reunião. Em pauta, então, o PL 346.2.2016, de autoria do deputado Gabriel Ribeiro, que denomina a escola básica estadual Fazenda Olincraft, no município de Otacílio Costa, a atual escola básica estadual Argemiro Barbosa de Sousa. Para ser deputado Cobalquini, relator, é pela aprovação. Em discussão, aprovado. Eu só tenho essa matéria para relatar, senhora presidente. Ok, deputado Cobalquini. Deputado Cleiton Salvaro, pela ordem. Muito bom dia, você, presidente Luciano, os deputados Minuto, Dóia e Cobalquini, e a todos os presentes aqui nessa sala de comissão. Como já foi dito, eu estou aqui representando o deputado Natalino Lázaro, que ele teve que se deslocar até a sua base. Tenho aqui, presidente, um parecer e um pedido de diligência. Parecer ao ofício número 0510.3 de 2016, barra 2016. Encaminho documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública do Instituto Portal do Sol, de São Francisco do Sul, referente ao exercício de 2015. O voto. Da análise dos autos, constatei, após diligenciamento, que a entidade encaminhou o documento pendente exigido no inciso 2 do artigo 5º da Lei nº 16.733 de 2015, não existindo, portanto, impedimento à tramitação do processo. Diante do exposto, no âmbito desta comissão, voto pela aprovação e, posterior, arquivamento do ofício 0510.3, barra 2016. Temos aqui também um pedido de diligência ao ofício número 0292.1, barra 2016. Analisando a matéria, constatei novamente que a entidade não atendeu a diligência, pois deixou de apresentar a certidão do seu registro no cartório de registro de pessoas jurídicas, atualizada, conforme a exigência contida no inciso 3 do artigo 5º da Lei nº 16.733, barra de 2015. Desta forma, recorro ao dispositivo no inciso 15 do artigo 71 do regime interno desta Casa, após ouvir dos membros deste colegiado, solicito nova diligência. a referente entidade para sanar a irregularidades apontadas. Mais nada a declarar, presidente? Pode nos passar só. Em pauta, então, o ofício 292.1 de 2016, que encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública do Grupo de Poetas Livres de Florianópolis, referente ao ano de 2015. Aparecer, então, pelo diligenciamento. Em discussão? Aprovado. Aparecer também ao ofício 510.13.2016, que encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública do Instituto Porta do Sol de São Francisco do Sul, referente ao ano de 2015. Aparecer do relator, deputado Clésio Salvaro, que substitui o deputado Natalina pela aprovação. Em discussão? Aprovado. Eu passo agora a palavra, então, é isso, deputado Cléde? É isso, deputado Luiz Neck? Cléde, não Cléde. Cléde é o prefeito, é o primo. Tem dois, né? Verdade, me perdoe. É salvário, tudo é salvário. É salvário. Vou chamar de salvário que é o melhor. Obrigado. Obrigada, desculpa. Deputado Rodrigo? Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma saudação aqui a todas as professoras e professores. aos dirigentes da categoria também. É uma alegria podermos contar com a presença de vocês para que vocês também possam nos fiscalizar e verificar as nossas atividades aqui junto à Comissão de Educação. Espero, senhora presidente, que realmente a gente tenha a participação efetiva da comunidade, das pessoas, junto conosco, para que a gente, juntos, pudermos fazer mais e melhor para o nosso estado de Santa Catarina. Saudar aqui o deputado Ricardo Gui, deputado Cleiton, salvado, deputado Dóia, deputado Valdir Cobalquini e também a nossa presidente. Senhora presidente, eu tenho aqui alguns ofícios a relatar e também dois projetos de lei. Vou tentar ser sucinto para que a gente possa adiantar. Vou passar em bloco dois ofícios pela aprovação. um que trata do ofício número 0682.0 de 2016, que encaminha a documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Associação Abraço Fraterno, de Garopaba, referente ao exercício de 2015. Considerando que consta na nota técnica que a entidade atendeu todas as exigências, não havendo óbvio-se a sua tramitação da matéria. Considerando que a Associação Abraço Fraterno de Garopaba cumpriu todos os dispositivos estabelecidos pela legislação, vigente em especial pela Lei Estadual nº 16.733 de 2015, e manifesto-me pela aprovação ao ofício 0682.0 barra 2016. E o segundo relatório, voto ao ofício 0706.2 barra 2016, que encaminha a documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Associação Cultural Desportiva e Beneficiente Dom Pedro II, Dom Pedro de Corupá, referente ao exercício de 2015. Considerando também que a nota técnica verificou que a entidade atendeu todas as exigências legais, manifesto-me pela aprovação. Esses são os dois ofícios pela aprovação. Faremos, então, já apreciação em bloco dos dois ofícios. O ofício 0682.0 de 2016, da Associação Abraço Fraterno de Garopaba, referente ao exercício de 2015, e da Associação Cultural Desportiva e Beneficiente Dom Pedro II, Dom Pedro de Corupá, referente em 2015. Ambos pela aprovação. Em discussão, aprovado. Sra. Presidente, eu trago aqui também o pedido de diligência, que eu vou fazer em bloco, do ofício 0304.0 barra 2016, que encaminha a documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública do Centro de Educação e Evangelização Popular de Florianópolis, referente ao exercício de 2015. Diante do que foi exposto, a nota técnica indicou a necessidade de a entidade apresentar o atestado de funcionamento nos termos do inciso 3 do artigo 4º da Lei nº 16.733 barra 2015 e a certidão do registro no cartório de registro de pessoas jurídicas atualizadas. Diante disso, solicitamos diligência para que a entidade apresente o atestado de funcionamento na forma da Lei nº 16.733 barra 2015. Também aqui o pedido de diligência ao ofício 0650.3 barra 2016, que encaminha a documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Universidade Catarinense Livre do Meio Ambiente, única livre de tubarão, referente ao exercício de 2015. Também referente à nota técnica, destacou-se que a entidade deixou de apresentar o atestado de funcionamento nos termos do inciso 3 do artigo 4º da Lei nº 16.733 barra 2015. Diante disso, solicitamos diligência à Universidade Catarinense Livre do Meio Ambiente de Tubarão para que apresente o atestado de funcionamento nos termos do inciso 3 do artigo 4º da Lei nº 16.733 barra 2015. O outro pedido de diligência é referente ao ofício 0675.1 barra 2016, que encaminha a documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica Professor Silveira Matos, de Santo Amaro da Imperatriz, referente ao exercício 2015. Conforme consta na nota técnica, destacou que a entidade deixou de apresentar a certidão atualizada do seu registro no cartório de registro de pessoas jurídicas e o balancete contábil de 2015 nos termos do inciso 3 e 4 do artigo 5º da Lei nº 16.733 barra 2015. Diante disso, solicitamos diligência para atender essa deficiência. Também, o último pedido de diligência, Sr. Presidente, é referente ao ofício número 0698.8 barra 2014, que encaminha a documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência, Fundação Exag de Florianópolis, referente ao exercício 2014. Diante da nota técnica, destacou que a entidade deixou de apresentar o atestado de funcionamento nos termos do inciso 2 do artigo 3º da Lei nº 15.125 de 2010, atualizado. Diante disso, solicitamos diligência à Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência, Fundação Exag de Florianópolis, para que apresente o atestado de funcionamento nos termos do inciso 2 do artigo 3º da Lei nº 15.125 barra 2010, atualizado. Análise dos ofícios com pedido de diligência em bloco, ofício 698.8 de 2014, da Fundação de Estudos Superiores de Administração e Gerência, Exag de Florianópolis, referente 2013, diligenciamento. também ofício 675.8 de 2016, da Associação de Pais e Professores da Escola de Educação Básica, professor Silveira de Matos, de Santo Amaro da Imperatriz, referente 2015. Ofício também 653.8 de 2016, da Universidade Catarinense Livre do Meio Ambiente Única Livre, de Tubarão, referente 2015. E, por último, também solicitação de diligenciamento ao Centro de Educação e Evangelização Popular de Florianópolis, referente 2015. Em discussão, aprovado. Agora os PLs. Deputado. Senhor presidente, eu tenho dois parecer, dois projetos de lei. Um é referente ao projeto de lei nº 0030.7 barra 2016, de autoria do eminente deputado César Valduga, que declara integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado de Santa Catarina, a ponte Pêncio, padre Matias Mecheliza, localizada na divisa dos municípios de Capinzal e Ouro. O projeto de lei nº 0030.7 barra 2016, de autoria do deputado César Valduga, foi lido no expediente da sessão plenária do dia 25 de fevereiro de 2016. O presente projeto almeja declarar como integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado de Santa Catarina, a ponte Pêncio, padre Matias Mecheliza, localizado na divisa dos municípios de Capinzal e Ouro. Na comissão de condição e justiça, a matéria foi aprovada por unanimidade em 24 de 5 de 2016, na forma do voto da Laura do eminente deputado Ricardo Guidi. Então, relator. Nesta comissão de educação, cultura e desporto, o projeto foi distribuído a este relator. É o relatório e passou o voto. Dada a pertinência temática da matéria, bem como a finalidade do projeto de lei, de acordo com o artigo 78, inciso 3, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nessa fase procedimental, cabe analisar aspectos do ponto de vista do desenvolvimento cultural e do patrimônio histórico. Analisando o mérito, tem-se que o projeto de lei em análise merece aprovação no âmbito desta comissão, ante a justificativa e documentação apresentada pelo autor, eminente deputado César Valduga. Com efeito, restou claro o histórico da construção e manutenção da ponte Pêncio e o efetivo interesse da população local nas suas reformas custeadas, na maioria das vezes, pelos moradores da região. Tudo com o escopo de manter a ponte que, além de servir como passagem, é um verdadeiro monumento dos municípios de Capinzal e de Ouro. De fato, a ponte Pêncio, padre Matias Mecheliza, já é um patrimônio histórico e cultural do Estado de Santa Catarina, carecendo apenas do reconhecimento por esta casa, levada a efeito pelo projeto de lei em Testilha. Ante o exposto, manifesto-me pela aprovação do projeto de lei PL 0030.7, barra 2016. Em discussão, o PL 030.7 de 2016, que declara integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural do Estado de Santa Catarina, aponta e pensa o padre Matias Mecheliza, localizada na divisa dos municípios de Capinzal e Ouro. Aparecer o nobre deputado Rodrigo, é pela aprovação. Em discussão, aprovado. Senhor presidente, trago aqui, então, o último, aparecer ao projeto de lei número 0256.1, barra 2015, de autoria do deputado Manuel Mota, que denomina de Alair Maria Estapait, Estapait, o auditório da Escola de Educação Básica Maria Rita Flor, no município de Bombinhas. O projeto de lei número 0256.1, barra 2015, de autoria do deputado Manuel Mota, foi lido no expediente da sessão plenária do dia 10 de agosto de 2016. O presente projeto almeja denominar legalmente de Alair Maria Estapait, Estapait, o auditório da Escola de Educação Básica Maria Rita Flor, no município de Bombinhas. O intuito da inclusão visa prestar homenagem àquela que sempre participou ativamente das lutas ambientais, ações comunitárias e foi catequista durante muitos anos, reconhecida como cidadã de postura irretocável. Destaque-se ainda o retorno aos estudos aos 69 anos de idade como ato motivador de seus colegas e a sua dedicação às atividades escolares na Escola de Educação Básica Maria Rita Flor. Alair Maria Estapait faleceu em 27 de agosto de 2009. Dada a pertinência temática da matéria, bem como a finalidade da lei, de acordo com o artigo 78, inciso 3 do Regimento Interno, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nessa fase procedimental, cabe analisar os aspectos do ponto de vista do desenvolvimento cultural e do patrimônio histórico. Neste norte, na justificativa de Folhas 3 e documentos que seguem, comprovam-se os fatos mencionados envolvendo Alair Maria Estapait e sua forte ligação com o município de Bombinhas. faz a justificativa proposição e a consequente aprovação. Ante o exposto o manifesto pela aprovação do projeto de lei número 0256.1 barra 2016. Projeto de lei 256.1 de 2016 que denomina de Alair Maria Estapait o auditório da Escola de Educação Básica Maria Rita Flor no município de Bombinhas parecer pela aprovação em discussão aprovado. Ainda pauta? Deputado Rodrigo? Não, senhora presidente. Ok. Deputado Serafim? Adóia, desculpa. Cumprimentando a presidente deputada Luciana cumprimento nosso colega deputado Minuto da mesma forma o Cleito cumprimentar a cada um a cada uma de vocês nós temos nessa manhã para relatar um PL e três ofícios presidente eu vou começar pelo PL que na qual nessa manhã também aqui substitui meu colega Serafim Venzon por motivo de viagem a Brasília não pôde estar fazendo seus trabalhos PL 217.5 2016 que denomina Círio Vieira dos Santos o ginásio de esporte situado ao lado da escola estadual Egino Pio localizado na rua Madagascar bairro das nações no município de Balneário Camboriú fica denominado Círio dos Santos o Círio Vieira dos Santos o ginásio de esporte situado a mesma o projeto e parecer da mesma em análise cabível aos autos do âmbito desta casa na comissão nos termos do inciso 3 do artigo 142 do regimento interno desse poder julgo que a homenagem ao senhor Círio Vieira dos Santos nos termos do projeto de lei sobre exames é merecido e não contraria ao interesse público por esse exposto o nosso voto é pela aprovação presidente só quero aqui também mencionar que o autor do projeto é o deputado Leonel Pavard em discussão projeto de lei 217 e 5 de 2016 de autoria do deputado Leonel Pavard que denomina Círio Vieira dos Santos o ginásio de esporte situado ao lado da escola estadual Higino Pio localizado na rua Madagascar bairro das nações no município de Balneário Camboriú só para lembrar aqui quem não não conhece a história do Higino Pio Higino Pio foi um dos desaparecidos políticos na época da ditadura militar em Santa Catarina prefeito de Balneário e que até hoje não se encontra o paradeiro essa história do Higino Pio então aparecer aqui é pela aprovação do referido PL em discussão aprovado o ofício 223.0 2016 encaminha a denominação da documentação para o título de reconhecimento de autoridade pública da sociedade Eunice Weber de Florianópolis referente ao exercício 2015 diante do exposto e averiguando toda a documentação e ampla dessa comissão o voto é pela aprovação e posterior arquivamento os demais também são pela aprovação deputado doia todos os três pela aprovação pode fazer a leitura em bloco ofício 108.8 2016 encaminha a documentação para a manutenção do título de reconhecimento de autoridade pública da associação centro evangélico de educação cultural e assistente social o sedupe seduque perdão de joinville referente ao exercício 2015 da mesma forma pela aprovação o ofício 309.4 2016 encaminha documentação para a manutenção do título de reconhecimento de autoridade pública da sociedade musical Carlos Gomes de Blumenau referente ao exercício 2015 da mesma forma sua presença pela aprovação era o que tínhamos para relatar neste momento obrigado deputado doia em pauta aparecer o ofício 309.4 de 2016 da sociedade musical Carlos Gomes de Blumenau referente ao exercício de 2015 também o ofício 108.8 de 2016 da associação centro evangélico de educação cultura e assistência seduque de joinville referente 2015 e também o ofício 223 de 2016 da sociedade Eunice Weaver de Florianópolis referente 2015 todos pela aprovação eu coloco em discussão aprovado bem tem ainda em minhas mãos dois ofícios que eu faço que eu faço apresentação os dois são com diligenciamento ofício 554.4 de 2016 do Instituto Horus Faculdades de Ensino Pesquisa Tecnologia e Projetos Socioculturais de Pinhalzinho referente 2015 em função de que alguns documentos não foram adequadamente apresentados pelo diligenciamento e também da Sociedade Musical Nossa Senhora dos Navegantes de Palhoça referente exercício de 2015 da mesma forma diligenciamento em discussão aprovado bem eu quero citar aqui a presença do professor Odilon que está aqui em pé representando hoje a escola de Palhoça e nós temos um PL aqui que trata do ginásio da escola Ivo Silveira tramitando nesta casa estamos ainda em tratativas portanto não apresentamos na comissão porque há uma iniciativa de um parlamentar de mudança do nome deste ginásio da escola e nós queremos respeitar a construção que a comunidade fez que é nomeando o filho de um professor diretor e também empresário que é uma decisão da comunidade então nós decidimos deputados que faremos primeiro todas as discussões internas com a possibilidade de que esse parlamentar que apresentou possa rever a sua posição e respeitar a decisão da comunidade que entendemos que ela é legítima então obrigado pela sua presença também em minhas mãos uma moção que eu quero colocar em apreciação em função de que recebemos muitas reclamações dos educadores dos professores de dirigentes com relação ao processo de contratação de professores ACTs neste ano faço a leitura a signetária com base no artigo 195 do regimento interno desse poder considerando que todos os anos há processo seletivo para contratar professores ACTs que posteriormente ao processo seletivo deve ser realizada a escolha de vagas para professores aprovados que o processo para a realização da escolha de vagas foi realizado em lugares com pouco espaço físico precários e inapropriados que também etapas da escolha de vagas é feita na véspera de começar o ano letivo gerando os problemas pedagógicos que grande parte dos professores ACTs aprovados e contratados tiveram problemas no recebimento da sua remuneração no mês de fevereiro deste ano não recebendo ou recebendo somente parcela da remuneração na data da folha de pagamento regular do mês seguinte requer o encaminhamento desta moção se assim for aprovada por esta comissão ao governador do estado de santa catarina e ao secretário nos seguintes termos a assembleia legislativa do estado de santa catarina aprovando a proposição da comissão de educação manifesta preocupação e contrariedade aos fatos citados e defende total remodelamento do processo seletivo para a contratação de professores ACTs e corrigir e solucionar os problemas supracitados nesta moção colocamos em discussão ok aprovado esta moção então ela vai ao plenário como um indicativo da comissão de educação para que seja aprovado em plenário e endereçado ao secretário de estado da educação e ao governador do estado também chegou em nossas mãos um ofício da associação dos professores do ensino religioso do estado de santa catarina endereçado à presidência da comissão de educação cultura e desporto do qual eu faço a leitura apresada presidente na oportunidade em que aproveita para cumprimentá-la a diretoria da associação dos professores do ensino religioso do estado de santa catarina aspers vem demonstrar a sua preocupação com a exclusão da área de conhecimento e componente curricular ensino religioso não confessional da terceira versão da base nacional comum curricular pela atual gestão do ministério da educação MEC vale destacar que a elaboração da base nacional comum curricular é resultado de um pacto interfederativo conforme previsto nas diretrizes curriculares nacionais gerais para educação básica na lei de diretrizes e bases da educação nacional e no plano nacional de educação desde a constituição de um comitê de assessores especialistas com ampla representatividade dos sistemas de ensino a relação entre os envolvidos sempre se pautou pelo caráter colaborativo e democrático em todas as instâncias e fases indicados pelo conselho nacional de secretários de educação concede pela união nacional dos dirigentes municipais de educação undime e pelo próprio MEC os especialistas das diferentes áreas de conhecimento e dos componentes curriculares elaboraram os documentos preliminares da base nacional comum curricular disponibilizados a consulta pública pelo MEC entre setembro de 2015 e março de 2016 até setembro de 2016 ocorreram os seminários estaduais inclusive em Santa Catarina cujo objetivo era apresentar contribuições para a finalização do documento que é a segunda versão da base o ensino religioso esteve presente durante todo esse processo de discussão pública recebendo contribuições de professores pesquisadores e demais interessados e contando com o apoio de profissionais da educação de diferentes áreas do conhecimento e de vários segmentos educacionais do país a questão que nós fazemos é se a base nacional comum curricular é resultado de um pacto interfederativo poderia o MEC decidir isoladamente pela exclusão do ensino religioso desconsiderando o investimento realizado ao longo de três anos a consulta pública e os profissionais envolvidos no processo compreendemos que a manutenção do ensino religioso na base nacional favoreceria os sistemas e redes de ensino a desenvolverem processos de formação continuada dos professores fomentaria as instituições de ensino superior a investirem na formação inicial de docentes bem como na produção de materiais didáticos e paradidáticos para esta área ademais diante da persistência e crescimento das práticas de intolerância e discriminação contra certos grupos religiosos e seculares o MEC precisa reconhecer que as novas gerações necessitam ser educadas a se relacionarem com os diferentes e a escola se constitui em um lugar privilegiado para isso está aqui eu estou olhando o pastor Nilo seja bem-vindo também acompanhando aqui como professor também nesse sentido a escola laica assume uma importância capital na promoção de sociabilidades que aprendam acolham colaborem e respeitem as diferenças daí decorre em sua função formativa de contribuir na construção de uma cidadania que habilite as pessoas a conviverem com convicções de mundos distintos e a adotarem como legítimos alguns princípios básicos para a vida coletiva portanto é também função da escola disponibilizar aos estudantes o conhecimento da diversidade dos fenômenos religiosos incluindo o estudo de perspectivas não religiosas tendo em vista a educação para o diálogo e convívio entre pessoas religiosas agnósticas e sem religião isto contribui para a promoção da liberdade religiosa dos direitos humanos desenvolvendo práticas pedagógicas que enfrentem e questionem processos de exclusão e desigualdades desta forma discriminações e preconceitos são desnaturalizados e na medida em que são abordados como elementos de aprendizagem contribuem para a convivência respeitosa isso consta inclusive na versão segunda da base nacional apresada deputada e deputados é certo que a retirada do ensino religioso da terceira versão da base representa um retrocesso na educação e é uma afronta ao esforço de professores pesquisadores e demais interessados na área pois há mais de duas décadas trabalham para construir aportes epistemológicos e metodológicos para o ensino religioso não confessional compatível aos princípios da educação pública e laica deste modo vimos solicitar a realização de uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Santa Catarina para debater e propor ações frente à problemática acima descrita e devidamente justificada desde já agradecemos a atenção e ficamos a disponibilização para maiores esclarecimentos atenciosamente Dolores Ren Fontane que é presidente da associação dos professores do ensino religioso de Santa Catarina bem acho que esse ofício está bem elaborado com uma justificativa muito consistente da importância de não perder esse conhecimento que dentro do princípio da escola laica aborda a diversidade religiosa e também os agnósticos e os ateus está muito claro aqui no ofício mas a necessidade de que a escola respeite esse conhecimento como direito do aluno portanto eu coloco em discussão a apreciação para que realizemos uma audiência pública com esse devido tema ok então aprovado a realização da audiência pública eu quero propor aos deputados se assim for permitido para nós facilitarmos também a divulgação da pauta da comissão de educação que eu gostaria que todas as reuniões que vão acontecer de 15 em 15 dias sejam reuniões com casa cheia como falou o deputado Rodrigo acho que isso é positivo e não só com casa cheia mas quem aqui não está presencialmente pudesse acompanhar a pauta os trabalhos e também se colocar em relação ao debate que esta comissão de educação cultura e desporto exerce por isso gostaria de solicitar que os deputados confirmassem até o dia anterior da próxima reunião da comissão a sua pauta para a gente deliberar e divulgar também quais serão os projetos a serem apreciados podemos tirar isso como um acordo deliberativo aqui desta reunião ok aprovado por último eu quero fazer um registro não poderia deixar de assim fazer muitos deputados perguntaram porque está a casa cheia primeiro agradecer mais uma vez imensamente todos os professores e dirigentes estudantes nós temos aqui também seminaristas do curso de filosofia muito apropriado esse ofício que nos chegou sem saber que vocês estariam aqui muito apropriado o tema também mas nós estamos com casa cheia hoje porque hoje é um dia de paralisação nacional e paralisação nacional sob um tema fundamental que é nesse momento entre vários temas da educação o tema da reforma da previdência porque vejam que a reforma da previdência vai atingir de cheio os educadores imaginar que os professores que são segurados especiais que tem uma atividade que não está limitada ao seu horário de trabalho que tem uma atividade insalubre mas não recebem como tal que tem uma atividade onde professores quando estão na metade da sua carreira já acumulam atestados médicos pelas condições físicas e mentais pelo desgaste físico e mental que essa atividade exige esses professores estão tendo que trabalhar mais 10 anos se esta reforma for aprovada 10 anos para as mulheres professoras 15 anos perdão de 50 para 65 todos 65 e os professores mais 10 anos então nós temos praticamente a seguinte situação e eu gostaria que cada telespectador ouvinte e os deputados aqui se colocassem no lugar dos professores imaginando um professor de 65 anos de idade trabalhando com uma turma de 20 30 40 alunos de 4 anos 5 anos 3 anos 10 anos 15 anos 16 anos é um dos é uma das das ações mais cruéis que o magistério brasileiro pode sofrer o aumento da aposentadoria então é um debate que o Brasil todo está fazendo hoje as escolas públicas municipais estaduais estão paralisadas os trabalhadores urbanos camponeses para chamar atenção desse governo de que a corda não pode mais uma vez estourar do lado mais fraco que é o trabalhador há outras formas de enfrentar o debate da previdência como aliás nós fizemos ontem aqui na CCJ discutindo um projeto que estava na casa parado desde 2008 que é a aposentadoria dos governadores que está no Supremo parado pronto para ser julgado desde 2007 se não me falha a memória então essas medidas precisam de fato ser implementadas o fim da aposentadoria dos governadores as altas aposentadorias que há todo um debate a ser feito e também aposentadorias especiais das filhas dos militares das altas patentes e além disso a sonegação fiscal que hoje atinge de 300 a 500 bilhões ano esse debate a gente precisa fazer mas não massacrar os trabalhadores e neste caso especial aqui os professores por isso eu quero pedir permissão aos deputados antes de passar a palavra a todos para suas considerações finais convidar o coordenador estadual do Sint o professor Alduir Kramer para que venha aqui em cinco minutos se for possível em função do adiantado da hora para que se manifeste representando então todos os sindicatos e trabalhadores e a luta do dia 15 e os professores catarinenses com relação a esta pauta Alduir seja bem-vindo pode sentar aqui bom dia bom dia deputada Luciana Carminati presidente aqui desta comissão também cumprimentar os demais deputados e agradecer também o espaço que nos é concedido aqui para manifestação de fato esse é um dia que esperamos nós se torne um marco para que nós possamos decretar o fim desse projeto que é um projeto que basicamente anula a possibilidade de aposentadoria para muitas pessoas para várias categorias inclusive para os trabalhadores de educação reduzem muita possibilidade da aposentadoria aquilo que a deputada falou nós teríamos aí que contribuir há 49 anos para uma aposentadoria integral e não é nem integral com 100% da média salarial da sua vida profissional isso significaria por exemplo no meu caso a gente trabalhar até 75 anos de idade imagine um professor com 75 anos de idade em sala de aula o que isso significaria em termos de qualidade de educação em termos de condições de vida o que está claro é que esse projeto ele acaba com o horizonte da aposentadoria acaba com a aposentadoria aposentadoria dos agricultores familiares e penaliza os mais pobres porque também desvincula o salário mínimo da aposentadoria que é aquelas pessoas que recebem um mínimo e que são as pessoas que talvez mais necessitem e atinge toda a população não atinge só o professor não atinge só o trabalhador da iniciativa todos nós brasileiros estamos sendo atacados com isso e não há justificativa porque a ANFIP os auditores fiscais da fazenda comprovam que a Seguridade Social ela é superavitária e ela tem uma longevidade ainda para nesse superavit para mais 50 anos então não se justifica a campanha que o governo federal está fazendo para o fim para essa aberração no sentido da retirada de direito da população ela não se justifica nós no dia de hoje também temos a Assembleia Estadual do Cint aqui em Florianópolis então esse ponto da Previdência é um ponto de unidade nacional nós temos uma greve nacional do Magistério em todos os estados nós temos uma greve nacional por tempo indeterminado que se deflagra a partir de hoje aqui em Santa Catarina não é diferente nós temos a Assembleia no dia de hoje e essa é a pauta da Assembleia agora não é só a pauta nacional que nós temos e aqui queria pedir o apoio destes deputados não só da Comissão de Educação mas de toda a Casa da Assembleia Legislativa para esse debate da Educação Catarinense porque nós estamos sendo penalizados nós em 2015 tivemos aqui um plano de carreira cargos e salários aprovado rebaixado os professores dos níveis de graduação especialização mestrado e doutorado eles foram penalizados a nossa tabela salarial está totalmente achatada e pior nós não estamos tendo reajuste desde 2014 nós estamos acumulando perdas salariais nós temos 19% de perdas salariais acumuladas desde lá e nesse ano mais uma vez o governo do estado anunciou que não nos pagará o reajuste do piso nacional deste ano então a nossa pauta ela é uma pauta muito simples nós não queremos nós queremos reverter as perdas salariais que nós temos acumulada nesse período nós queremos imediatamente o reajuste desse ano esse ano que o reajuste seja repassado até porque o Diese fez um estudo para nós com relação a aplicação dos recursos na educação de Santa Catarina e eles comprovaram algo que inclusive a deputada Luciana Carminha já vinha já vinha denunciando que a cada ano a Secretaria de Educação deixa de usar 25% do seu orçamento sobra a cada ano um bilhão na Secretaria de Educação que não é utilizado e esse recurso acaba sendo ordenado para a fazenda que aliás o fim disso é o sistema financeiro que recebe os juros das rolagens das dívidas estaduais e federais também a questão da aposentadoria está ligado a isso está ligado também a PEC 98 que foi aprovado no ano passado que congela os gastos públicos mas libera os gastos financeiros e hoje nós já estamos chegando a 50% do orçamento federal pagos ao sistema financeiro e isso também acontece nos estados então não dá para a população toda ser penalizada não dá para os esforços da arrecadação pública serem drenados só para um setor e um setor que é um setor que não gera nada que não produz que é o sistema financeiro que ele simplesmente lucra em si próprio sem participar ativamente das atividades econômicas do país então essas são as questões nós vamos então estar no dia de hoje também com mobilização aqui na cidade vamos ter ato público e nós gostaríamos aqui de pedir o apoio dos deputados para a pauta da educação de Santa Catarina para os trabalhadores da educação que há anos vem sendo penalizados apesar dos esforços apesar da qualidade da educação que nós ainda com todo apesar de toda a penalização os trabalhadores de educação em Santa Catarina são muito comprometidos com a educação estão aí as avaliações e nós gostaríamos então de pedir aqui o apoio para as nossas pautas nós pretendemos então estabelecer sim um diálogo com o governo mas no sentido no sentido também de ser atendido porque não basta o governo nos receber em audiência e sempre dizer não para tudo e é o que nós temos verificado há vários anos nós não temos conseguido ter qualquer avanço em termos de pautas da educação em Santa Catarina ok muito obrigada Alduir pela sua manifestação eu quero aqui estender estender a palavra aos parlamentares alguém queira se manifestar ok deputado Rodrigo eu quero cumprimentar aqui o senhor Alduir pela sua manifestação de uma forma legítima na busca das garantias dos direitos dos trabalhadores sabemos que esse governo que é um governo ilegítimo está sacrificando mais uma vez os trabalhadores de um modo geral pelo nosso país esperamos que essa movimentação do dia de hoje tenha realmente uma repercussão e efetivamente um resultado ao benefício de toda a classe trabalhadora do nosso país então é isso é o presente obrigada deputado Salvaro obrigado do doia também deputado Rodrigo obrigado Alduir obrigado a todos que participaram conosco desta primeira reunião da comissão de educação com certeza teremos muito trabalho nesses dois anos e espero sempre tê-los conosco nos ajudando nos apoiando nos criticando nos acompanhando um grande abraço e obrigada tchau 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 tchau